Então galera, acabei de finalizar uma live com uma sequência de 12 horas de gameplay do Pokémon Violet. E eu tenho algumas coisinhas pra falar aqui sobre o jogo, tá? A primeira coisa que eu vou falar é com relação à qualidade visual do jogo. Pra mim, esse jogo tá mais bonito do que eu achei que ele estaria, além do fato de que o trailer não mostrou absolutamente nada do que o jogo era capaz de fazer, tá? A gente vê aqui, por exemplo, uma interação muito maior entre os treinadores e os Pokémon, tá ligado? A gente consegue interagir diretamente com eles no mundo, soltar os Pokémons individualmente, não todos de uma vez, igual ao Pokémon Legends Arceus fazia, porém, os seus Pokémon vão te seguir, né? Até determinado ponto, assim, se você se afastar demais, eles vão parar de te seguir. Se o Pokémon for aquático, ele te segue nadando, mas se o Pokémon não for aquático, ele vai criar uma boia na água e essa boia vai ficar amarrada no seu Miraidon ou Koraidon, dependendo da decisão que você fizer, né? Da sua versão do jogo. Aí vai ficar como se fosse uma corda puxando essa boia e o Pokémon em cima. Fica legal, fica parecendo aqueles Kitesurf, quer dizer, Kitesurf, sei lá como é que se chama aquele negócio. No fim das contas, todos os Pokémon estão com um design muito mais bonito do que qualquer outro jogo de Pokémon que eu já joguei, exceto Pokém Tournament. Pokém Tournament, pra mim, é o nível máximo do design de Pokémon em um jogo e esse aqui, ele chega lá pertinho, tá ligado? Você consegue ver os pelos do Pokémon, por exemplo. Você consegue ver... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, você tá vendo ali o... o Faris Giraffe, que inclusive eu já evoluí ele, né? Você consegue ver os pelinhos dele, mano. Isso é muito massa, tá? Aqui nessa parte do piquenique, você consegue, por exemplo, criar as comidinhas e tal pros Pokémon, eles ficam felizinhos e dá pra você... Você tem aquele negócio lá de deixar o Pokémon mais feliz ou mais triste e obviamente você vai poder evoluir os seus Pokémon aqui por felicidade e tal e tem outras formas de evoluir também, tá? Não cheguei a ver as formas regionais, tá? Que são as formas... Na verdade, as formas do passado e do futuro, né? Que são as formas que o pessoal chama de Paradoxo e eu não consegui... Eu só encontrei um, na verdade, que foi o Donphan do futuro que, na verdade, é aqueles Pokémon Titã. Tá ligado? Eu gostei muito de tudo que eu fiz aqui durante o dia todo. Estou há 12 horas jogando e eu não senti vontade de parar nem uma vez, tá? Eu só parei aqui algumas vezes pra poder comer alguma coisa e tal. Você vai conseguir ver na live, na íntegra, né? A live tá aí pra todo mundo ver e tá liberada, beleza? Minha nota pro jogo... Eu gosto de dar nota. Eu gosto quando as pessoas dão notas porque a gente se identifica com algumas pessoas e com o gosto de algumas pessoas. Então, se você se identificar com o meu por algum motivo, você vai levar em consideração essa nota pra escolher se você vai ou não jogar o jogo, tá? Eu daria pra Pokémon Sword Shield a nota 80, tá? 80, 85 por aí. É uma nota média por esse... Assim, entre 80 e 85, tá? Pra esse aqui, eu tô tentado a dar bem mais do que isso depois das 12 horas. No começo, eu achei bem chato porque é bem maçante você jogar. Você não consegue avançar no jogo porque tem muita conversa. Eles ficam tentando explicar coisas que não tem necessidade. Não tem a dublagem que faz toda a diferença, tá? Na hora de você jogar um jogo como esse aqui que você precisa da expressão e tal. Mas tem coisas da história que... Mano, eu não vou dar spoilers aqui, tá? É um videozinho de review rápido só com o que eu tô na cabeça agora depois de jogar sem pensar em muita coisa. Mas tem uns plots na história que eles são bem legais que a gente não vê com frequência em Pokémon. Você vai se emocionar. Se ele tivesse uma dublagem, ia ser incrível, mano. Ia ser muito legal. Enquanto eu tô falando, você tá vendo os Pokémon vivendo a vida deles aqui e vendo o glitch gráfico porque tem muito, tá? Tem bastante glitch gráfico, bastante probleminha técnico que a gente meio que releva por todo o resto que o jogo proporciona, tá? Eu tô realmente feliz. Meus cachorros tão latindo. Tô nem aí, vai ficar no vídeo mesmo. Eu tô realmente feliz. O jogo, ele faz tudo o que ele pretende fazer de forma bem interessante por mais que realmente tenha esses problemas técnicos. E eu recomendo sim que você compre, tá? Ah, você recomenda o Scarlet or Ivalet? Qual é a capa que você gosta mais? Escolhe a capa que você achar mais legal. Basicamente é essa a escolha que você vai fazer porque você vai poder trocar os Pokémon que não tiver na sua região, no seu jogo, pelo de alguém, tá ligado? Em algum lugar. Então, eu tô muito feliz de ter jogado esse tempo todo do jogo. Hoje, eu não fiz nem, sei lá, 10% do jogo, tá? Até o presente momento. Fácil. Assim, do jogo que eu falo da história. Se eu for falar de tudo o que tem dentro do jogo, eu não fiz nem de 5%, pô. Em 12 horas. Então, pode ter certeza que vão ser... Ah, vou pagar 300 reais num jogo de Pokémon mal feito? Mano, você vai ter centenas de horas. Se brincar, vai ser o jogo com mais horas que você vai ter no seu videogame se você focar nele. Pablo, eu gosto de Pokémon. Vale a pena comprar o Nintendo Switch pra jogar o Pokémon? Eu vou falar por mim, tá? Como eu falei, se você tem um gosto parecido com o meu, você vai se identificar. E se você não tem um gosto parecido com o meu, você vai abster e vai embora. Mas eu compraria facilmente o Nintendo Switch pra jogar Pokémon Violet, Pokémon Scarlet, porque é um jogo que ele vai fazer jus ao que o videogame faz. Ele tem os problemas dele, mas ele vai fazer jus porque a forma de jogar portátil no Switch ela tem tudo a ver com Pokémon. E se você tiver alguns amigos que jogam Pokémon também, aí a experiência vai ser muito superior. Beleza? Espero que você tenha gostado desse mini review aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogo, tá? Vocês sabem que eu só falo aqui sobre o que eu gosto. Eu terei feito reviews de outros jogos aqui. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, os próximos reviews não só de games, como por exemplo desse controle sensacional aqui que a FlydG mandou pra gente. Valeu? Espero que eu veja você no próximo vídeo e o pessoal tá aqui no chat embaixo, ó. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau.